Bem-vindos ao curso de Contactologia Avançada e Superfície Ocular, no qual iremos abordar aspectos relacionados com a superfície ocular, as lentes de contacto na córnea irregular primária e pós-cirúrgica, lentes de contacto para o controlo da progressão da miopia e lentes de contacto para a compensação da presbiopia. No caso da superfície ocular, iremos abordar aspectos relacionados com a sua anatomia, a sua histologia, morfologia, topografia e o seu funcionamento fisiológico, não apenas da região corneal, mas também da região escleral, onde algumas das lentes que vamos utilizar irão encontrar o seu ponto de apoio. No que toca à córnea irregular primária e também à pós-cirúrgica, interessa-nos conhecer a sua morfologia, topografia, tipos de lentes de contacto e a sua adaptação, com muita ênfase para os diferentes tipos de lentes de contacto a utilizar nas diferentes geometrias corneais resultantes, nomeadamente, das intervenções cirúrgicas, sejam elas em cirurgia refrativa, sejam em transplantes de córnea ou em patologias secundárias à realização destes mesmos procedimentos cirúrgicos. No âmbito do controle da progressão da miopia, interessa focar a atenção, nomeadamente, numa das técnicas mais utilizadas, como é o caso da ortoqueratologia, mas também, sem descurar, outras como as lentes de contacto bifocais, multifocais e de gradiente periférico, já especificamente desenhadas para a utilização em crianças com miopia em progressão, ou lentes que procedem de outros campos de aplicação, mas que também têm demonstrado aqui uma eficácia notável quanto à progressão da miopia. Interessa conhecer também, para cada um destes tipos de lentes, os seus desenhos ópticos, como interferem com a performance visual e qual é a sua eficácia para, precisamente, o controlo da progressão da miopia e do crescimento axial anómalo. Já no âmbito da presbiopia, vamos abordar as lentes de contacto bifocais, multifocais, não apenas hidrofílicas, mas também de desenhos rígidos permeáveis aos gases, para visão alternante ou visão simultânea, lentes híbridas e, naturalmente, conhecer os desenhos ópticos de todas elas, com muita particular ênfase nas lentes hidrofílicas, por serem aquelas mais comumente adaptadas. Interessa aqui um conhecimento profundo dos seus perfis de potência, o que irá permitir conhecer também as características da lente mais indicada para cada paciente em função das suas características visuais e das suas necessidades visuais. Interessa também conhecer as novas metodologias de avaliação da performance visual em condições de baixa iluminação ou também em condições a diferentes distâncias, como é o caso das curvas de desfocado, cada vez mais comumente utilizadas, mesmo na prática clínica. Portanto, os objetivos deste curso passam por conhecer e determinar e definir quantitativamente as características morfológicas e topográficas da superfície ocular, conhecer os tipos de lentes de contacto, os materiais e as geometrias que serão recomendadas em cada uma das indicações para que estas lentes sejam aplicadas, conhecer também os métodos de adaptação de lentes de contacto em córnea irregular primária e também na córnea irregular pós-cirúrgica, conhecer os tipos e desenhos de lentes de contacto para o controlo da progressão da miopia e nomeadamente a sua eficácia para o controlo do avanço desta condição, conhecer os desenhos ópticos para a presbiopia e nomeadamente conseguir avaliar adequadamente a performance destes dispositivos. Desejo a todos um bom estudo.